Na última semana, três operadoras de celular, Oi, Tim e Claro, foram punidas pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e estão proibidas de vender chips enquanto não melhorarem seus serviços no país. Em Rio Claro, a falta de sinal no distrito de Ajapi levou o bacharel em direito Wilson Andrade a fazer uma representação que deu origem a uma ação e a um inquérito do Ministério Público. Wilson, como está a situação do sinal de celular em Ajapi nesse momento? Infelizmente, o sinal de celular continua da mesma forma. A questão de celular em Ajapi não funciona celular, tanto que de todas as operadoras que é vendido no estado de São Paulo, não funciona nenhum celular em Ajapi, continua da mesma forma. E vocês até moveram uma ação para tentar obrigar as operadoras a fornecer o serviço para a Ajapi. Conta um pouco do histórico dessa ação e em que situação que se encontra agora? Isso surgiu há praticamente dois anos, em 2010, que a população, nós lá de Ajapi, indignados com essa questão da falta de sinal de celular, sendo que a gente adquire um produto e a gente quer a prestação de serviço, com certeza. Fizemos um abaixo-assinado, colhemos cerca de 200 assinaturas, da qual protocolizamos esta em cada operadora. No caso, lá apareceu três operadoras que são mais utilizadas, forma de dizer que não consegue se utilizar em Ajapi, mas que existem pessoas em Ajapi que têm o produto. Protocolizamos em três operadoras e essas não deram resposta. Passado algum tempo, uma delas, aliás, deu a resposta por telefone, mas não foi à frente. Disse que ia ser instalada uma torre, que ia ser feita o serviço, mas não foi à frente. Passado praticamente um ano, resolvemos, então, estar protocolizando isso junto ao Ministério Público. Dei uma entrada no Ministério Público e, no caso, o promotor, o doutor Gilberto Porto, abriu um inquérito citando essas operadoras, que, salvo engano, duas responderam a esse inquérito. Mesmo assim, vendo que elas não se movimentaram, o promotor entrou com uma ação civil pública para estar obrigando essas operadoras a estabelecer sinal de qualidade de celular em Ajapi. Dessa feita, foi pedido uma liminar. Essa liminar foi concedida aqui em Rio Claro, foi concedida. E, posteriormente, uma das operadoras conseguiu caçar essa liminar no Tribunal de Justiça de São Paulo. E como está o processo agora? O que acontece a partir da caçação dessa liminar? Então, o processo prossegue. Não foi julgado o mérito da questão, ou seja, que se obrigue ou não a questão da qualidade de sinal em Ajapi. E, sim, foi decidido que, teoricamente, não foi com urgência que, no caso, na época, a liminar foi pedida que, em 100 dias, fosse estabelecido sinal de qualidade em Ajapi. Então, o processo segue. Eu acredito que o promotor vai tentar reaver essa liminar para com urgência, porque estamos sendo lesados, com certeza. Estamos pagando um serviço que não temos em Ajapi, mas o processo segue para julgamento de mérito. E, se não conseguir reaver essa liminar, pode demorar, acredito, três anos, dois anos. Mas eu acredito na Justiça e que esse direito nosso de ter a qualidade na telefonia vai acontecer. E como que você vê, você que participa desse movimento, dessa ação, como que você vê a decisão recente da Anatel, que puniu, com proibição de venda de chips, três operadoras que estavam atendendo mal os seus clientes? Como que você vê esse tipo de ação? Olha, eu vejo que até foi tardiamente que ocorreu esse fato. Porque há anos, há décadas, vamos dizer assim, as operadoras investem em produtos, vamos dizer assim, celular que faz isso, aquilo, aquilo. Agora, a qualidade mesmo para a gente estar utilizando o serviço é péssima. Não só em Ajapi, que é o distrito onde a gente reside, que entrou com essa baixa assinada, e com essa ação civil pública, mas também em toda, acredito que em Rio, claro, com certeza o sinal também é péssimo. E em todo o Estado de São Paulo, já vista que uma das operadoras é aqui do Estado de São Paulo, que foi punida com relação a não estar vendendo mais chip. Então, acredito tardiamente. E eu acredito, fazendo um alerta aqui, que todos, eu acredito que essa ação que a gente entrou aqui foi importante também para chegar a esse ponto. Porque eu acredito que todos têm que reclamar quando se tem um direito, que quanto mais reclamações, mais aval se dá para uma ação dessa como o da Anatel. Eu acredito que se ninguém se movimentar, não acontece nada. Então, eu acho que essa ação também foi importante para que acontecesse isso. Pode-se dizer assim, não a mais importante, mas é uma das ações que foi em virtude da má qualidade da telefonia móvel, tanto no Estado de São Paulo, como em Rio Claro e como em Ajapi.